Hoje vamos falar sobre a festa de Shavuot. Shavuot é a festa que se comemora a outorga da Torá. No dia 6 de Sivan foi entregue a Torá para Am Israel na presença de todos em Har Sinai. E o povo, quando foi consultado se eles queriam aceitar a Torá, todo mundo disse, Naase Venishma. Faremos e ouviremos, tradução literal da palavra. Como consta nos versículos, depois dos 10 mandamentos, que eles falaram, Naase Venishma. Colashera de Berashem, Naase Venishma. Tudo o que disse a Shem, faremos e ouviremos. Ou seja, o povo se comprometeu a fazer, mesmo antes de ouvir o que Deus estava exigindo com as leis da Torá. Diferente de outros povos, que os outros povos perguntaram, a Shem ofereceu. Ofereceu a Torá para os filhos de Shavu. Ofereceu a Torá para os descendentes de Ishmael. Ofereceu a Torá para os descendentes de Lot. Ofereceu. Cada um encontrou uma razão e começaram perguntando. O que está escrito na Torá que você quer dar para a gente? O povo de Israel, não. Naase Venishma. Famosa frase. Faremos e ouviremos. Aqui, na verdade, nós temos... Eu vou tentar transmitir o que lhe quero dizer hoje. Naase Venishma não é apenas naase Venishma. Uma frase que foi dita há mais de 3 mil anos atrás no Har Sinai por parte do povo. Naase Venishma existe até hoje. E vou lhe explicar. Chega um Yehudi e pergunta... Pergunta para o Rav dele. Pergunta Rav, eu não entendo uma coisa. Eu moro no vigésimo andar. E em Shabbat... Não tem elevador de Shabbat. E em Shabbat eu supo pela escada. Assim manda a Alaha. Não pode usar o elevador em Shabbat. O senhor pode me explicar. Por que subir 20 andares em Shabbat é permitido? E assim deve ser feito. E ligar um fogo para aquecer uma comida é proibido? O que é mais esforço? Ou alguém vem perguntar e dizer... Olha... Você comeu carne. Tem que esperar 6 horas para comer leite. O senhor pode me explicar. Por que se comer leite primeiro não tem que esperar 6 horas para comer carne? Se comer coisa de leite pode comer carne logo em seguida? E assim sucessivamente. Eu citei apenas dois exemplos. Mas a Torá está cheia de coisas que a priori na lógica da pessoa... A pessoa não entende. Vem a Torá e diz... O povo de Israel diz... Faremos e ouviremos. Você faz. Depois ouviremos. O que significa ouviremos? Como dá para fazer antes de ouvir? Pachut que quando a Torá diz... Faremos e ouviremos. Eles falaram. Não acaba nem assim. Claro que primeiro tem que ouvir o que tem que fazer. Depois fazer. Mas ouviremos. Que vem depois disso. Depois eu vou analisar. Depois eu vou entender. E vou procurar o motivo das coisas. Primeiro você faça. Aceite fazer. Faça. Depois de você fazer... Aí você vai estudar. E aí você vai entender. Por que é assim? Nesse isolamento que nós estávamos... Ou estamos... Não teve na história do povo de Israel... Que todas as sinagogas estiveram fechadas sem miniam. No mundo inteiro. Não teve. E alguém pode chegar e dizer... Mas o que é isso? Rezar sem miniam? Rezar sem dez judeus juntos? Sem leitura da Torá? No mundo inteiro? Eu não entendo isso. Eu quero fazer. Como teve muitas perguntas. Muitos alguns agiram, inclusive. E os grandes legisladores e os rabinos importantes... Cada um reza na sua casa. Pesach. Não teve sinagoga aberta. No mundo inteiro. Espero que até Shavuot si tenhamos. Mais? Por que? Quem proíbe? Os hajamim. Na'asevenishma. Também se aplica aqui. Na'asevenishma. Você faz. Depois você analisa. E pergunta. Estuda. Abre os livros. Não é proibido perguntar. Não é proibido questionar. Vai e estuda. Abre o livro. Procura a resposta. Vai achá-la. Quem tem perguntas. Acha a resposta. Mas primeiro faça. Eu tenho em mãos um livro. Chamado Chaim Shel Torah. E este conceito. Que eu lhes transmiti agora. Ele liga isto. Com duas personalidades. Importantes. Que é o presidente Chave. Da Megillat Ruth. É conhecido que a Megillat Ruth. O livro de Ruth. É lido. Em Shavuot. O motivo principal. De isto. Pois Ruth. A convertida Ruth. Foi. É. A bisavó. De David Amélech. E David Amélech. Nasceu em Shavuot. O rei David. E toda a sua dinastia. De reinado. Começa em Shavuot. E por isso ele lida Megillat Ruth em Shavuot. Mas nós temos uma coisa interessante nesta Megillat Ruth. Nós temos duas princesas. Princesas. Orpah. E Ruth. Ambas. Casaram. Filhas de Moab. De rei de Moab. Filhas do rei de Moab. Não sei se eram da mesma mãe. Ou de outra mãe. Mas eram princesas de Moab. E Elimelech. Que era um grande de Israel. Eles saem da sua terra natal. Por causa da fome. E vai para Moab. E seus dois filhos. Acabam casando com essas duas. Ruth e Orpah. De acordo com a maioria da explicação. É claro que elas se converteram. Para casar-se com eles. Mas Ruth e Orpah. Depois que falecem. E a Shem pune eles. E falece Elimelech o pai. E os dois filhos. Que casaram com Ruth e Orpah. Mahlon e Ghelion. Assim se chamavam. Então. Naomi. A mãe que ficou sozinha. Decidiu voltar. Naomi que decide voltar. E se juntam a ela. As duas noras. Ruth. E Orpah. E no caminho. Naomi diz para elas. Shovna Benotai. Voltem para casa. Que estão procurando comigo. Eu não tinha posses. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha filhos. Para vocês casarem com eles. Eu não tenho mais. A Odli Banim Bemeai. Por acaso eu vou ter filhos? Eu não vou ter filhos. O que vocês estão fazendo? Por que vocês me estão acompanhando? Mas elas. Estavam insistindo. E querendo se aproximar. E voltar com ela. Ao povo. Em direção ao povo de Israel. E Naomi continua insistindo para elas voltarem. Em um determinado momento. Orpah. Volta. Ela se abraça com a sogra. Chora. Veja a sogra. Chora. Mas ela volta. Para Moab. E Naomi. Quando viu que uma voltou. E Naomi insiste com Ruth. E diz para ele. Inesha vai ebim ter. Sua cunhada voltou. Por que você não volta? Volta também. E Ruth. De jeito nenhum. Ela diz. Altif gaib. Não me ofenda. E não me peça para abandonar você. Lashu me achoraik. Kilasher te elege e elege. Donde você vai andar. E você vai ir. Eu estou com junto. O Beasher talin e alin. Donde você vai dormir. Eu vou dormir. Amech a mi. Seu povo é o meu. Diz Ruth. Velocair elokai. E seu Deus é o meu. Que todas essas frases que falou Ruth. O que significa? Donde você vai dormir. Donde você vai. Donde você vai. Diz o Midrash. Que Naomi disse. Minha filha. Muito bom. Eu entendo que você quer se converter para o povo. E fazer parte do povo de Israel. Diz Naomi para Ruth. Mas as filhas de Israel. Não vão levantar teatro outro. Vão ter que ir casa outro. Elas não vão para teatros. Elas não vão para circos. Ela diz. Ela achar te elege e elege. E assim sucessivamente. Naomi começou a dizer para ela. Não apenas o que é permitido e proibido. Aquelas coisas que estão na linha. Que muitas vezes. Porque não pode. Porque esta conduta não pode. Que que tem. Que que tem de errado. Não tem nada de errado. Enderech benot Israel. As filhas de Israel não se comportam desse jeito. Não está escrito que é proibido de se comportar. Elas não se comportam desse jeito. Naomi estava. E Ruth disse. Ela achar te elege e elege. Ela foi um naace. Venishma dela. E assim. Naomi. Com isso. Ela fez o teste final para Ruth. Quando Ruth se manifestou desta forma. Que ela está disposta. A fazer um naace. Venishma dela. Ela. Naomi já não insistiu mais para ela aceitar. Aceitou ela. E aí. Conhecida a história. Certo? Que ela chega. E acaba casando com Boaz. Que teve. De esse casamento. Naceu Ovet. Que por sua vez era pai de Ishai. Que por sua vez era pai de David. Bisavô. Dumelech Israel. E se nos vemos e analisamos. Depois da Ruth decidir. Naaceu venishma. Ela aceitou sobre si. Todos os costumes. Não apenas as leis. Sim e não. Sino também aquelas minúcias. Não. Não é para. Não é para se comportar deste jeito. Não é para andar nesta corda bamba. Entre o permitido e o proibido. Em cima do muro. Não. Sempre o judi se comporta de uma maneira com folga. Para ter afastado de qualquer tipo de proibição. Isto que Naomi quis transmitir para Ruth. E ela falou a aceitona. Aaceu venishma. Vemos a recompensa dela. Ruth. Como acabamos de dizer. Foi a mãe do Melech Israel. E futuramente do Mashiach. Orpá. Voltou. E quem era. Um dos filhos de Orpá. Se não me engano. Era direto o filho. Ou o neto dela. Foi Goliat. O famoso Goliat. Que enfrentou David a Melech. O famoso gigante Goliat. Então nós vemos. A diferença. Entre na aceitona. E ir atrás da lógica. A lógica. Dizia que não. Que Ruth devia voltar como Orpá. Para que ela entrar nesta. Para que? Mas Ruth aceitou. Naaceu venishma. Então nós. No dia a dia. Também temos situações. Que às vezes a gente não entende. Por que isso é proibido? Por que deve ser feito desta forma? Não era mais fácil fazer diferente? O povo de Israel não. Naaceu venishma. Chag Sameach a todos. Shavuot Sameach. Naaceu venishma. E tizkou l'shanim rabot. Tizkou l'shanim rabot. Tizkou l'shanim rabot. Tizkou l'shanim rabot.